A gente encontra muitos alunos brasileiros que buscam a escola vocacional, porém não possuem ainda o nível de inglês, mas precisam trabalhar desde o primeiro dia de aula. Pensando nisso, a gente criou uma modalidade que chama Communications and Service Essentials. Basicamente, o que a gente fez? A gente incluiu 12 semanas de inglês para fins específicos. Então, nessas 12 primeiras semanas, que são 3 meses, o aluno não vai ter o conteúdo de negócios. Ele vai ter matérias de inglês para fins específicos, para o Professional Presentation Skills, Business English. Então, é bacana que ele vai desenvolver esse vocabulário técnico. E a partir do quarto termo, aí sim ele vai entrar dentro da estrutura curricular do Service Excellence for Business. Qual que é a grande vantagem desse programa? O aluno pode ser aceito com o nível 8, que é o equivalente ao 4 do IELTS, que é o intermediário avançado, podendo trabalhar desde o primeiro dia de aula, 20 horas semanais. O Communications and Service Essentials possui duas modalidades. A primeira modalidade é a modalidade de 30 semanas, onde o aluno vai estudar e trabalhar simultaneamente 20 horas semanais. E a segunda modalidade é a modalidade de 60 semanas. Então, são basicamente 30 semanas de estudos, podendo trabalhar simultaneamente meio período, e mais 30 semanas de estágio obrigatório, que é o co-op, onde nós vamos garantir o estágio, é remunerado, entre o level, isto é, a função inicial, dentro da área de estudos, e o aluno pode trabalhar full time, até 40 horas semanais. Um dos benefícios que a gente oferece para os nossos alunos dentro da perna vocacional e de ensino superior é um departamento que chama Tenated Employment Forum, que é basicamente uma mentoria da jornada de carreira dos nossos estudantes. É uma plataforma onde o estudante já vai começar a interagir com a nossa equipe antes de embarcar para o Canadá, e a gente vai auxiliá-lo a já conseguir um trabalho entre o level desde o momento que ele chegar no Canadá. Os pré-requisitos do Sales & Marketing é essencialmente ter 18 anos, ter o ensino médio completo, e apresentar o nível 12 da IELA, que é o equivalente ao 5 do IELTS. Se por acaso você não tem o nível suficiente para entrar em qualquer um dos programas do IELTS International College, não fique preocupado. Dentro da nossa perna de escola de inglês, a gente tem o IELTS Kiss, que é uma escola virtual onde você pode fazer o programa daqui do Brasil, melhorar o teu inglês e ir direto para o Canadá para fazer o teu curso vocacional. Então se você se interessou em um dos programas da IELTS ou do IELTS Kiss, entre em contato com a Education, que é um dos nossos representantes oficiais aqui no Brasil, que eles vão te dar todo o suporte no processo para que vocês possam vir para o Canadá. Vocês estão em excelentes mãos.